Oi, oi gente, beleza? Haha, tô de volta, cara, com meu primeiro vídeo de Minecraft. Bom, gente, é o seguinte, tô aqui no modo criativo, porque eu quero ensinar algo que eu tive que fazer no nosso servidor um dia desses, que eu já tinha feito sozinho antes, mas não lembrava, cara. Aí eu fiz e vou gravar agora ensinando tanto pra me lembrar no futuro quanto pra ajudar quem quiser fazer, que no caso é essa estação de trem com porta automática. Eu fiz uma estação de trem rapidinho aqui só pra mostrar como funciona, por isso que eu não fiz o outro lado lá da estação. Bom, a ideia é o seguinte, cara, estamos aqui na estação, o trem vai e volta, ou seja, ele entra e sai, e conforme a necessidade a porta abre. O mecanismo que faz essa porta abrir é esse trilho aqui, ó, o trilho, ah, trilho detector. Quase que não sai, cara. Bom, eu vou aqui fora que eu vou mostrar como funciona. Bom, gente, agora estamos aqui do lado de fora, eu vou falar mais alto porque tá tendo uma festa ali do lado e por isso que eu amantei o som de fundo. Deixa eu ver se não sai outras vozes aqui. Bom, agora vamos pôr a mão na massa, né, cara? Primeira coisa que nós vamos precisar dessa nossa receita de pizza, é esse pistão aqui, o pistão grudento, ou como o meu colega Johan diz, é o pistão sujo com chiclete de menta. Bom, coloquei ele ali. Eu vou pegar agora um bloco de ferro, que eu acho o bloco de ferro um pouco mais bonito que os outros. Vou colocar aqui. Também porque eu acho que combina mais com a estação de trem. A parte mais importante da estação é abrir esses dois buracos aqui, cara. Por quê? Porque é por eles que o trem vai passar. Eu tentei colocar no pistão os trilhos, só que não deu muito certo, cara. Tipo assim, o pistão empurra o trilho, coloca de volta, mas sempre dá um lag irritante. Bom... Sai, slime. Sai fora. Eu vou trocar. Vou pôr esse trilho com... Esse trilho anestesizado, porque ele é mais rápido. Vou colocar uma redstone aqui, para ele funcionar. Uma tocha de redstone, né? Antes que alguém me corrija. Bom... Coloquei a... Fiz essa parte. Vou fechar para ficar um pouquinho bonito. É, vou deixar aberto para poder mostrar. Bom... Vamos pegar agora o trilho detector. Não vou mais usar o pistão. Coloco um aqui. Outro aqui. Beleza. Vou colocar esses trilhozinhos aqui, só para fazer um teste. Deu vontade de ouvir bilhet agora, cara. Putz... Outra parte extremamente importante. Colocar aqui, ó... Um... Repetidor de redstone. Por que um repetidor de redstone? Que nem estou achando aquele. Simples, cara. Porque... A... A redstone, essa linha que ela faz, sempre dá um... Bug irritante, cara. Colocando esse repetidor, não vai dar esse bug. Vai ficar... Perfeito. Eu estava indo no lugar errado, porque o lugar era aqui. Coloquei a linha embaixo do bloco onde está o trilho. Faltou uma parte? Faltou. Vou explicar agora. Bom... Aqui o outro trilho detector. Vou colocar aqui. Redstone. Bom... Algo aqui que eu ia fazendo muito, mas muito errado, cara. Corta. Corta. O bloco de ferro, porque ele é mais bonito. Óbvio. Vou colocar uma redstone. Uma tocha de redstone aqui. Lugar errado. Aqui, na verdade. Opa! Fechou? Fechou, fechou, fechou. Vai abrir agora, quer ver? Ah, já estou com o carrinho aqui, cara. Aham, abriu. Vamos ver se vai abrir do outro lado. Vai, carrinho. Volta, carrinho. Tá aí, cara. Abre e fecha. Está meio curto aqui, por isso que não está funcionando como deveria. Deixa eu dar mais uns dois trilhos aqui. Deixa eu ver se... Fica bacana. Por que o senhor está fora do trilho? Aí, cara. A porta fica fechada o tempo todo e só quando o trilho passa... Só quando o carrinho passa pelo trilho detector que ela abre. Bom, algo muito importante aqui. Eu acho que todo mundo sabe. Por isso que eu não falei. Mas eu vou falar agora. A tocha de redstone funciona da seguinte maneira. Se você colocá-la num bloco... Bloco qualquer. Não precisa ser de ferro. Pode ser qualquer um. Até de terra funciona. Você coloca-la em um lado do bloco e no outro coloca uma alavanca ou a redstone mesmo. Ou o botão. Tanto faz. Ela, de um lado, vai ficar ativa, né? O modo normal dela. Mas quando você apertar o botão, a alavanca ou o carrinho passar pelo trilho detector... Vai ativar um lado e desativar o outro. É assim que funciona. Lembrando, tem que ter o repetidor. Porque senão vai dar erro. Esse erro aqui, ó. Viu? Tá fechando só os de baixo. Não tá fechando os de cima. E o carrinho parou de andar porque um slime entrou nele. Cadê o repetidor? Tem que ter o repetidor. Não pode ficar sem. Vai, slime. Vai passear. Tá aí, galera. Bem fácil. Bem rápido de fazer. Depois de pronto é só esconder o sistema. Muito simples. Lembrando que se alguém sabe, mas não pode colocar bloco aqui quando mexe com um headstone. Porque senão corta. Entendeu, velho? Olha só. O slime me atrapalhou de novo. Oh, slime nojento. Bom, se você gostou, clica em gostei aqui embaixo. Bom, se você gostou, clica em gostei aqui embaixo. Uhul! Adicione esses vídeos aos seus favoritos. Eu agradeço muito, cara. Nem imagino o quanto. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui! E é isso aí, galera. Se você gostou e quer ver mais jogos, clique no vídeo do lado direito e conheça o Flare Out 3. Nele eu jogo um pouco e falo sobre o canal. E se você quiser me conhecer um pouco melhor, clique no vídeo do lado esquerdo. Aproveite para comentar meu último vídeo, onde falo sobre um pastor filho da... Ahn... Não, já xinguei muito lá. Deixa xingamentos para aquele vídeo, cara. É isso aí, galera. Fui! Fui!